Música O vereador Major Jaime protocolou uma moção de apoio ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, ao secretário de segurança pública, Guilherme de Ritchie, e a todas as autoridades envolvidas no planejamento e execução da operação Escudo na Baixada Santista. Tema que levou os parlamentares à tribuna. Eu estarei contra essa moção e peço encarecidamente a sensibilidade dos vereadores, a solidariedade com relação àquela comunidade, muitas comunidades ali da Baixada Santista, que estão passando por uma situação terrível. São comunidades pobres, comunidades que estão em situação de vulnerabilidade e sob a qual foi instituído um verdadeiro terrorismo de estado. Isso tem sido manchete, tem sido objeto de averiguação da mídia, das comunidades em defesa dos direitos humanos, das entidades OB, de várias entidades que têm o sentido de dar publicidade para aquelas ações. Existem aí denúncias de execução sumária, de violência, de tortura, de invasão de propriedade, ou seja, todo tipo de arbítrio numa ação policial que infelizmente está colocando os policiais para numa guerra contra os moradores. Eu defendo a família brasileira, defendo a família mundial, não defendo a morte, não defendo a morte, mas nós não podemos de maneira alguma achar que policial é aquele fantoche que está sujeito a levar o tiro e que não pode reagir, porque ali tem, como dizem aí, aqueles coitados. E nós vimos a ficha daqueles que morreram aqui, leram a ficha aqui. Coitado nenhum, coitado nenhum, que menos tinha ali, tinha dez processos nas costas. Então, eu lamento, eu lamento quem defenda a droga e que defenda ainda, num confronto entre o bem e o mal, que defenda o mal. Eu acho, eu admiro, porque eu quando assisti o filme do Roy Roger, eu lutava pelo Roy Roger. Eu queria que ele ganhasse sempre no final do filme, e não o índio que vinha matar, na época, o índio americano que era o bandido. Então, vamos lutar pela família, vamos lutar pela família, enquanto há tempo. Há toda uma investigação sendo feita sobre essa ação policial que levou à morte de 16 pessoas na Baixada Santista, em especial no Guarujá. A Ordem dos Advogados do Brasil, Entidades de Direitos Humanos, Defensoria Pública, a própria Corregedoria, a Ouvidoria, inclusive o Ouvidor, foi ameaçado de morte nos últimos dias. Todos estão investigando como foi a ação policial nesses casos. Há, inclusive, uma busca agora pelas câmeras de todas as ações, que é uma legislação, inclusive, estadual, que precisa ser respeitada. Então, é muito temerário que a Câmara Municipal aprove uma moção de apoio ao governador. O que nós deveríamos estar aqui é, no mínimo, uma moção de apelo para que as investigações sejam feitas. Há muitos familiares reivindicando que inocentes foram assassinados nessas ações. Quem falou que são pobres? Quem falou que são negros? Quem afirmou isso para quem faz essa narrativa de imprensa, de políticos, de outros? Vocês foram até o local? Vocês conhecem? Vocês sabem exatamente o que está acontecendo lá no Guarujá? Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Ou é uma mera narrativa daquilo que vocês ouvem? Ou daquilo que é milimetricamente colocado para que vocês falem? Meus amigos, se tem alguém nessa, não vou dizer na terra, mas nessa cidade, nesse estado de São Paulo, que mais defende a legislação, eu posso dizer que são as polícias. As polícias fazem isso porque, se ele não fizer, vocês talvez não conheçam a instituição polícia militar ou as polícias. Quando um policial militar, ele erra, ele sabe e tem certeza que vai haver apuração. Quando ele comete um crime, ele sabe e tem certeza que ele vai ser investigado e que ele pode até ser preso. O Romão Gomes, hoje, tem vários policiais militares que estão lá, que cometeram seus deslizes, cometeram seus crimes, e estão lá pagando devidamente aquilo que fizeram. lá naquela localidade que vocês estão falando, mora muita gente de bem. Aqui na segunda-feira, inclusive, eu critiquei a operação também que está acontecendo na Bahia. E nenhum de nós aqui, vereadores do PT, viemos aqui fazer nenhuma moção de aplauso, ou quer que seja, falando bem dessa operação, que para nós não é uma operação, né? É uma chacina mesmo, é uma chacina. Eu lamento muito que, recorrentemente, recorrentemente, as pessoas se utilizam de forma demagógica, com muita demagogia, quando acontecem mortes de trabalhadores da segurança pública para defender projetos como esse, que são projetos de morte, são projetos racistas, de racismo institucional. Porque a droga, vereador, ela também está, né, nos bairros de classe alta. Está muito mais lá. Só que a polícia não entra lá chutando, atirando ninguém. Ela não faz isso. Ela pede por favor. Eu li a moção atentamente, viu, vereadoras e vereador Gustavo Peta. E para os vereadores que vão me suceder depois, também me dirijo a eles. Não há uma palavra sequer na moção, falando que está tendo alguma moção de apoio ao combate contra negros e pobres. Essa colocação, essa colocação diminutiva que vocês fazem, de exclusão, simplesmente é lamentável. A moção, se lida com a tensão, está dizendo o seguinte, apoia o governo Tarcísio Freitas, o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, que é policial militar, e todas as autoridades envolvidas e seus agentes no planejamento e na execução da Operação Escudo, que está combatendo o crime organizado e o narcoterrorismo na Baixada Santista. A esquerda, também, quando precisa de segurança, ela procura a polícia militar. É que quando a polícia militar faz uma ação, eles procuram vitimizar o bandido. O bandido passou a ser vítima agora. A gente respeita a instituição polícia militar, seja do Estado de São Paulo, do Estado da Bahia ou de qualquer Estado. Agora, é fundamental que se diga também que a operação desencadeada no Estado de São Paulo, ela foi desencadeada com um objetivo, claro, como já foi dito aqui, de revanche. Isso não se pode admitir. É isso que nós estamos questionando nesta moção de aplauso a uma operação letal desencadeada no Estado. Isso não pode acontecer. É isso que nós estamos questionando. Assim como questionamos também no Estado da Bahia. E lá no Estado da Bahia, o ministro dos Direitos Humanos, do governo Lula, está atuando. Assim como deve atuar aqui também. E em qualquer lugar que seja necessário. Porque a gente não defende os direitos humanos para defender o bandido, como vocês estão dizendo. A gente defende a pessoa humana. A gente não defende a pessoa humana. É isso que você faz. É isso que você faz. É isso que você faz. Legenda Adriana Zanotto